Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois de os cortes ela ficou animada Caralho Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada E tu para Já pode ficar pelada, não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Junto com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada E tu para Já pode ficar pelada, não repara Que a casa tá bagunçada Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada Mas aproveitando que o isqueta é a que vai embraçando 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 Vai embraçando